Oração da noite, clamando a misericórdia divina. Olá amado irmão e amada irmã, Deus abençoe você. Eu te convido para rezar comigo esta oração da noite. Neste momento de oração, eu convido você, amado, para abrir o teu peito e entregar o teu coração nas mãos de Deus. Entregue tudo nas mãos do Senhor, entregue nas mãos misericórdias de Jesus, a tua casa, a tua família, os teus planos, os teus projetos de vida. Coloque tudo na misericórdia de Deus. Você não vai se arrepender. Amado irmão e irmã, este é o momento da graça. Esta noite é noite da misericórdia de Deus. Coloque no coração de Jesus, no coração misericordioso do Senhor, todos os seus pedidos de oração. E Deus está te ouvindo. Ele está ao seu lado. Deus está cuidando de ti. Querido irmão e querida irmã, vamos agora rezar na confiança da misericórdia, na certeza que Deus está ouvindo nossa oração e derramando misericórdia dele na vida de cada um de nós. Amado, convido você para deixar seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui. Também inscreva-se no canal. Você que ainda não foi inscrito, clique no botão inscrever-se abaixo deste vídeo no YouTube e faça parte desta comunidade de intercessores, de homens e mulheres que dedicam o tempo de sua vida para rezar pelos irmãos e irmãs que necessitam de oração. Junto agora com o nosso coração voltados para Deus, nos colocamos em oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Jesus, Tu que estás agora ao nosso lado, cuidando de cada um de nós, derramando a Tua misericórdia infinita nos corações dos filhos e filhas que se postam a Tua presença, que entregam o coração para Ti, para sempre te louvamos. Eu quero, meu Senhor e meu Deus, entregar a minha vida em Tuas mãos e te pedir que tenha compaixão de mim e que tenha misericórdia de mim. Senhor, sou pecador, mas estou desejoso desta misericórdia na minha vida e preciso de Ti. Eu preciso, Senhor, que a Tua misericórdia alcance a minha casa, alcance a minha família, todas as pessoas pelas quais eu rezo neste momento. Eu Te peço, Senhor, derrama sobre a minha família o Teu Espírito Santo. Cura, liberta, proteja cada um dos meus filhos. Senhor, livra-me de todo o mal. Livrai a minha casa, Senhor, da cilada do inimigo, das maldades do demônio. Afaste da nossa casa, Senhor, todo o mal. Afasta a inveja, o ciúme, as brigas e contendas. Senhor, que toda a palavra de maldição em nome de Jesus caiam por terra neste momento. Que seja desfeito pelo poder do sangue de Jesus toda e qualquer palavra maldita contra mim ou a minha casa. Senhor, assim como Josué disse, eu também quero dizer com o coração na verdade, fortalecido no Teu nome. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. realiza as Tuas maravilhas em minha casa, Senhor. Liberta os corações aprisionados pelo pecado, destruídos pelo vício. eu te peço, eu te peço, ó Senhor, pelos casamentos que estão se acabando, pelos casamentos que estão em dificuldade. Jesus, tem misericórdia, derrama Tua misericórdia sobre as famílias. eu te peço, amado Jesus, neste momento, por todos os Teus filhos e filhas que se encontram doentes, doenças físicas, emocionais e espirituais, que o Teu Espírito Santo venha arrancar toda a raiz do mal, toda a doença manifestada. Senhor, vem tocar os corações que estão diante de Ti. Livre-nos, Senhor, de todo o mal. Liberta-nos de todo o tipo de doença. que se afaste de nós todo o espírito ruim, todo o espírito mal que tenta nos destruir a todo custo. Nós queremos nos colocar sob a Sua proteção, sob a Tua misericórdia. Nós nos prostramos diante de Ti, Deus misericordioso e pedimos de todo o coração realizar o impossível em nossa vida. Vem, Senhor Jesus, curar os corações que precisam de Ti. Nós nos colocamos em Sua presença nesta noite, te pedindo, Senhor, que a Tua misericórdia venha nos cobrir e nos proteger. nós queremos nos colocar sob a Sua proteção para que nenhum mal possa atingir a nossa casa, para que a peste perniciosa se afaste da nossa vida, que as flechas que voam ao meio-dia estejam, Senhor, longe de nós, que a maldade do inimigo esteja neste momento longe da nossa casa, da nossa família, que seja expulso de nossa vida tudo aquilo que vem para destruir e que o Senhor esteja à nossa frente como escudo, rocha firme, nos defendendo, nos protegendo e vigiando cada um de nós. Senhor, nós nos colocamos em Tua presença esperando em Ti, no Teu sagrado coração, no Teu curioso coração, esperando as graças e bênçãos que o Senhor tem para nós. Derrama o Teu Espírito Santo, realiza, Jesus, o impossível em nossa vida. Sem a Tua presença, nós não conseguimos nada, não podemos nada. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu amor. Vem, Senhor Jesus, realiza o impossível em nossa vida. Vem cuidar de nós. Vem, Senhor, com a Tua misericórdia, com o Teu amor, com o Teu poder. Derrama o Espírito Santo no coração dos Seus filhos e filhas. Nós pedimos que o Teu Espírito Santo venha incendiar os corações, transformar os Teus filhos que agora que agora estão frustrados diante de Ti e Te pedem, Senhor. Tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Nos colocamos em Tua presença e Te pedimos, Senhor, age com poder em nossa vida. Realiza o impossível em nossa vida. Senhor, nós Te pedimos diante de Ti. Nós estamos clamando a Tua presença em nossa vida, clamando a Tua misericórdia em nossa casa, em nossa família. O Teu poder nós queremos experimentar, Senhor. Experimentar em nossa vida o toque da Sua mão, da Sua mão poderosa, arrancando do mais íntimo do nosso coração, no mais profundo da nossa alma. toda a tristeza, todo o medo, toda a depressão, toda a angústia, todo o ressentimento, toda a mágoa. Arranca, Senhor, faça com que nós possamos ter mais vida, vida plena, vida em abundância. Como o Senhor mesmo disse que veio para dar as Suas ovelhas da qual fazemos parte neste rebanho, nós estamos prostrados na Tua presença pedindo. Tenha misericórdia de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome. Venha a nós o Vosso reino. Seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amado irmão, amada irmã, Deus abençoe que o Espírito Santo derrame misericórdia do Pai na tua vida, na tua família e em todas as coisas que você fizer. que Deus possa estar cuidando cuidando de você. Amado, mais uma vez eu quero te convidar, deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo, para que nós possamos rezar por você nas intenções do teu coração. ajude-nos também, rezando pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração. Vamos rezar uns pelos outros. É um mandamento do Senhor que nós possamos amar uns aos outros e eu digo, não há amor maior do que doar a vida pelo outro, do que doar um tempo da sua vida para rezar pelos irmãos, para dedicar amor ao próximo. Deus os abençoe, fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração da noite Clamando a graça de Deus Olá amado irmão e amada irmã Deus abençoe você quero convidar você para rezar comigo esta oração da noite amado irmão e irmã Deus é poderoso o nosso Deus o Deus para quem visamos o Deus que nós cremos de todo o coração o Deus que eu anuncio para você e um Deus vivo é um Deus real é o Deus dos milagres é o Deus da misericórdia esse nosso Deus que criou o céu e a terra e todas as coisas sejam elas visíveis ou invisíveis desceu do alto do céu do seu trono de glória e se fez homem em nome de Jesus ele anunciou para os homens que o reino de Deus está próximo aliás já está no meio de nós ele comparou os milagres e sinais e anunciou o amor de Deus Pai Jesus veio a terra curou libertou transformou a vida das pessoas mas foi mal compreendido suas palavras de amor geraram ódio no coração de algumas pessoas o anúncio de que o reino dos céus se fazia no meio de nós tirou o sossego dos poderosos que preferem o reino dos homens que preferem o reino do poder e do dinheiro então mataram Jesus crucificado numa cruz e em meio a dor e sofrimento ele deu a sua vida Deus Pai enviou o seu filho único que foi crucificado morreu e foi sepultado mas ao terceiro dia algo maravilhoso aconteceu esse Jesus Cristo que é filho de Deus e junto com seu Pai e o Espírito Santo formam a Trindade Santíssima ressuscitou e está vivo ressuscitou de uma vez por todas para nunca mais morrer Jesus Cristo subiu aos céus e de lá enviou para todos aqueles que nele crê o seu Espírito Santo Espírito esse que veio auxiliar o homem a entender a palavra de Deus a vivenciar o Evangelho e a boa notícia Jesus disse aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará obras ainda maiores amado irmão e irmã esse é o Deus que eu anuncio para você é um Deus real não é uma historinha contada por alguém há séculos atrás este nosso Deus é verdadeiro é um Deus real palpável um Deus que fala conosco Deus de misericórdia Deus de milagre e um Deus que cura você que está agora comigo rezando esta oração eu convido você para fazer uma experiência para comprovar se isso que eu falo eu estou falando a verdade ou não faça uma experiência experiência de oração de colocar-se na presença de Deus colocar-se neste momento só você e Deus esqueça os barulhos a sua volta silencie o seu coração silencie os gritos na sua alma na sua dor faça silêncio fale com o Senhor fale com Jesus amado irmão e irmã vamos fazer esta oração vamos clamar o poder de Deus em nossa vida vamos agora nos entregar ao Senhor totalmente eu convido você a deixar seu pedido de oração nos comentários neste vídeo reze junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração também se você não é inscrito no canal inscreva-se e faça parte deste grupo de oração grupo de pessoas que rezam que falam com o Senhor e deixam o Senhor falar com eles então vamos rezar amados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém amado Jesus eu te peço neste momento toca Senhor toca neste teu filho que está em oração toca no coração na mente e na alma dele Senhor olha todas as chagas as feridas que ele traz e cura meu Jesus porque tu és capaz o Senhor é o nosso Deus é o nosso Rei o Senhor está acima de todas as coisas não existe mal que possa te parar não existe doença que o Senhor não possa curar não existe dor que o Senhor não possa acessar Senhor Jesus eu te peço neste momento realizando o impossível na vida dos seus filhos vem Senhor ao encontro de cada um de nós toca nos corações desinspirados acalma Jesus estes corações toca nesta mente perturbada nesta mente que está Senhor preocupada com tantas coisas toca e acalma os seus filhos eu quero experimentar o teu amor eu quero experimentar o teu toque redentor e transformador em minha vida o meu coração está aberto para ti toca Senhor no mais íntimo do meu coração faz brotar amor faz brotar vida faz brotar a tua vontade em mim Senhor Jesus eu te peço eu te peço Senhor vem realizar o impossível em minha vida vem transformar o meu coração vem transformar Senhor este homem velho num homem novo renovado a sua imagem e semelhança vem tocar Senhor no mais íntimo do meu coração nas minhas angústias e preocupações vai tirando tudo Jesus vai tocando com o seu amor e transformando tudo porque tudo está entregue em suas mãos glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém A cruz sagrada seja minha luz não seja um dragão o meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhe coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Amado irmão e irmã que Deus abençoe você que o Espírito Santo continue a iluminar e transformar a sua vida dia após dia mais uma vez eu convido você a deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo assim nós poderemos rezar por você nas intenções do seu coração meu irmão minha irmã reze junto comigo também pelos outros irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração se você ainda não está inscrito no canal clique no botão inscrever-se abaixo deste vídeo no Youtube e faça parte desta comunidade de geração de homens e mulheres que rezam uns pelos outros Deus abençoe fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Oração da noite curai as feridas da alma em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal Amém O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Aqui a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do nosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora agora e na hora da nossa morte Amém O verbo divino se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Oremos Derramai ó Senhor a vossa graça em nossos corações para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso filho cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição por Cristo Senhor nosso Amém A cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é o mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno Glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre Amém Amado irmão amada irmã Deus abençoe você eu te convido eu te convido para rezar comigo esta oração da noite eu quero convidá-lo para abrir o teu coração a receber do Senhor a cura necessária eu abrir o teu coração na presença de Deus e receber do Senhor os milagres que necessitamos meu irmão minha irmã vamos orar com fé e confiança com certeza da presença do Senhor eu quero convidá-lo para deixar o teu pedido de oração nos comentários deste vídeo assim poderemos rezar por você nas intenções do teu coração reza comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui nos comentários também se você ainda não é inscrito aqui no canal clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo de oração Olá todo machucado do nosso coração e da nossa alma Olá neste momento de oração pedir ao Senhor que venha nos curar nos libertar Olá amados oremos com o Senhor por suas santas chagas curai as feridas da minha alma Senhor Jesus pelas tuas santas chagas curai as feridas da minha alma e as de quem eu proponho rezar neste momento entrega ao Senhor minha família e a cada pessoa que vive comigo eu entrego no seu coração a cada uma dessas pessoas Senhor Jesus do que sabes curar os corações dos aflitos e libertar da ansiedade da depressão e da angústia peço Senhor me liberte da ansiedade da depressão e da angústia curai as más lembranças que afetaram a infância e ao longo da vida curai as lembranças que provocaram tormentos no coração e na mente Senhor Jesus pelas tuas santas chagas cure os traumas Senhor tu conheces os problemas os pensamentos e todos estes problemas guardados lembranças negativas memórias negativas situações de humilhações de amor e de uma compreensão da realidade tudo isso colocamos em teu coração de bom pastor e nesta grande chaga aberta em teu peito que vai direto ao teu coração Senhor Jesus pelas tuas santas chagas tirai essa história marcada de negativismo essa história marcada de perdas essa história marcada com profundas mágoas curai as feridas das lembranças boas quando lembradas que não causem dor nem angústia ou mesmo preocupação mas Senhor como fruto desta cura concedei a graça de perdoar as pessoas que me ofenderam libertai de toda mágoa e tudo aquilo que impede de dar perdão sim o Senhor ajude-nos a perdoar dai-me Senhor pensamentos bons para classificar e o coração ilumina as ações para inspirar sentimentos de força resiliência paciência e esperança Senhor e pelas tuas santas chagas curai as feridas da alma ó Senhor e pelas tuas santas chagas curai as feridas da alma ó Senhor pelas tuas santas chagas curai as feridas da alma amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém olá amados irmãos e irmãs Deus abençoe você que a graça e o amor a misericórdia de Deus desça sobre todos nós e permaneça em nossa vida fique com Deus e até o nosso próximo momento de oração se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oração da noite clamando a misericórdia divina olá amado irmão e amada irmã Deus abençoe você eu te convido para rezar comigo esta oração da noite neste momento de oração eu convido você amado para abrir o teu peito e entregar o teu coração nas mãos de Deus entregue tudo nas mãos do Senhor entregue nas mãos misericórdias de Jesus a tua casa a tua família os teus planos os teus projetos de vida coloque tudo na misericórdia de Deus você não vai se arrepender amado irmão e irmã este é o momento da graça esta noite é noite da misericórdia de Deus coloque no coração de Jesus no coração misericordioso do Senhor todos os seus pedidos de oração e Deus está te ouvindo ele está ao seu lado Deus está cuidando de ti querido irmão e querida irmã vamos agora rezar na confiança da misericórdia na certeza que Deus está ouvindo nossa oração e derramando misericórdia dele na vida de cada um de nós como é maravilhoso poder rezar como é bom poder louvar a misericórdia divina amado convido você para deixar seu pedido de oração nos comentários deste vídeo e rezar junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui também inscreva-se no canal você que ainda não foi inscrito clique no botão inscrever-se abaixo deste vídeo no youtube e faça parte desta comunidade de intercessores de homens e mulheres que dedicam o tempo de sua vida para rezar pelos irmãos e irmãs que necessitam de oração junto agora com o nosso coração voltados para Deus nos colocamos em oração em nome do pai do filho e do espírito santo amém amado Jesus tu que estás agora ao nosso lado cuidando de cada um de nós derramando a tua misericórdia infinita nos corações dos filhos e filhas que se postam a tua presença que entregam o coração para ti para sempre te louvamos eu quero meu senhor e meu Deus entregar a minha vida em tuas mãos e te pedir que tenha compaixão de mim e que tenha misericórdia de mim senhor sou pecador mas estou desejoso desta misericórdia na minha vida e preciso de ti eu preciso senhor que a tua misericórdia alcance a minha casa alcance a minha família todas as pessoas pelas quais eu rezo neste momento eu te peço senhor derrama sobre a minha família o teu espírito santo cura liberta proteja cada um dos meus filhos senhor livra-me de todo o mal livrai a minha casa senhor da cilada do inimigo das maldades do demônio afaste da nossa casa senhor todo o mal afasta a inveja o ciúme as brigas e contendas senhor que toda palavra de maldição em nome de jesus caiam por terra neste momento que seja desfeito pelo poder do sangue de jesus toda e qualquer palavra maldita contra mim ou a minha casa senhor assim como josoé disse eu também quero dizer com o coração na verdade fortalecido no teu nome eu e minha casa serviremos ao senhor realiza as tuas maravilhas em minha casa senhor liberta os corações aprisionados pelo pecado destruídos pelo vício eu te peço ó senhor pelos casamentos que estão se acabando pelos casamentos que estão em dificuldade jesus tem misericórdia derrama tua misericórdia sobre as famílias eu te peço amado jesus neste momento por todos os teus filhos e filhas que se encontram doentes doenças físicas emocionais e espirituais que o teu espírito santo venha arrancar toda a raiz do mal toda a doença manifestada senhor vem tocar os corações que estão diante de ti livre-nos senhor de todo o mal liberta-nos de todo o tipo de doença que se afaste de nós todo o espírito ruim todo o espírito mal que tenta nos destruir a todo custo nós queremos nos colocar sob a sua proteção sob a tua misericórdia nós nos prostramos diante de ti deus misericordioso e pedimos de todo o coração realizar o impossível em nossa vida vem senhor jesus curar os corações que precisam de ti nós nos colocamos em sua presença nesta noite te pedindo senhor que a tua misericórdia venha nos cobrir e nos proteger nós queremos nos colocar sob a sua proteção para que nenhum mal possa atingir a nossa casa para que a peste perniciosa se afaste da nossa vida que as flechas que voam ao meio dia estejam senhor longe de nós que a maldade do inimigo esteja neste momento longe da nossa casa da nossa família que seja expulso de nossa vida tudo aquilo que vem para destruir e que o senhor esteja a nossa frente como escudo rocha firme nos defendendo nos protegendo e vigiando cada um de nós Senhor nós nos colocamos em tua presença esperando em ti no teu sagrado coração no teu curioso coração esperando as graças e bênçãos que o senhor tem para nós derrama o teu espírito santo realiza Jesus o impossível em nossa vida sem a tua presença nós não conseguimos nada não podemos nada precisamos da tua graça precisamos do teu amor vem senhor Jesus realiza o impossível em nossa vida vem cuidar de nós vem senhor com a tua misericórdia com o teu amor com o teu poder derrama o espírito santo no coração dos seus filhos e filhas nós pedimos que o teu espírito santo venha incendiar os corações transformar os teus filhos que agora estão frustrados diante de ti e te pedem senhor tem compaixão de nós tem misericórdia de nós nos colocamos em tua presença e te pedimos senhor age com poder em nossa vida realiza o impossível em nossa vida senhor nós te pedimos diante de ti nós estamos clamando a tua presença em nossa vida clamando a tua misericórdia em nossa casa em nossa família o teu poder nós queremos experimentar senhor experimentar em nossa vida o toque da sua mão da sua mão poderosa arrancando do mais íntimo do nosso coração no mais profundo da nossa alma toda tristeza todo medo toda depressão toda angústia todo ressentimento toda mágoa arranca senhor faça com que nós possamos ter mais vida vida plena vida em abundância como o senhor mesmo disse que veio para dar as suas ovelhas da qual fazemos parte neste rebanho nós estamos prostrados na tua presença pedindo tenha misericórdia de nós glória ao pai ao filho e ao espírito santo como era no princípio agora e sempre amém pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém amado irmão amada irmã Deus abençoe você que o espírito santo derrame misericórdia do pai na tua vida na tua família e em todas as coisas que você fizer que Deus possa estar cuidando de você amado mais uma vez eu quero te convidar deixe seu pedido de oração nos comentários deste vídeo para que nós possamos rezar por você nas intenções do teu coração ajude-nos também rezando pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração vamos rezar uns pelos outros é um mandamento do Senhor que nós possamos amar uns aos outros e eu digo não há amor maior do que doar a vida pelo outro do que doar um tempo da sua vida para rezar pelos irmãos para dedicar amor ao próximo Deus os abençoe fiquem com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Oração da noite clamando a graça de Deus Olá amado irmão e amada irmã Deus abençoe você quero convidar você para rezar comigo esta oração da noite amado irmão e irmã Deus é poderoso o nosso Deus o Deus para quem visamos o Deus que nós cremos de todo o coração o Deus que eu anuncio para você e um Deus vivo é um Deus real é o Deus dos milagres é o Deus da misericórdia esse nosso Deus que criou o céu e a terra e todas as coisas sejam elas visíveis ou invisíveis desceu do alto do céu do seu trono de glória e se fez homem em nome de Jesus ele anunciou para os homens que o reino de Deus está próximo aliás já está no meio de nós ele comparou os milagres e sinais e anunciou o amor de Deus Pai Jesus veio a terra curou libertou transformou a vida das pessoas mas foi mal compreendido suas palavras de amor geraram ódio no coração de algumas pessoas o anúncio de que o reino dos céus se fazia no meio de nós tirou o sossego dos poderosos que preferem o reino dos homens que preferem o reino do poder e do dinheiro então mataram Jesus crucificado numa cruz e em meio a dor e sofrimento ele deu a sua vida Deus Pai enviou seu filho único que foi crucificado morreu e foi sepultado mas ao terceiro dia algo maravilhoso aconteceu esse Jesus Cristo que é filho de Deus e junto com seu Pai e o Espírito Santo formam a Trindade Santíssima ressuscitou e está vivo ressuscitou de uma vez por todas para nunca mais morrer Jesus Cristo subiu aos céus e de lá enviou para todos aqueles que nele crê o seu Espírito Santo Espírito esse que veio auxiliar o homem a entender a palavra de Deus a vivenciar o Evangelho e a boa notícia Jesus disse aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e fará obras ainda maiores amado irmão e irmã esse é o Deus que eu anuncio para você é um Deus real não é uma historinha contada por alguém há séculos atrás este nosso Deus é verdadeiro é um Deus real palpável um Deus que fala conosco Deus de misericórdia Deus de milagre e um Deus que cura você que está agora comigo rezando esta oração eu convido você para fazer uma experiência para comprovar se isso que eu falo eu estou falando a verdade ou não faça uma experiência experiência de oração de colocar-se na presença de Deus colocar-se neste momento só você e Deus esqueça os barulhos a sua volta silencie o seu coração silencie os gritos na sua alma na sua dor faça silêncio fale com o Senhor fale com Jesus amado irmão e irmã vamos fazer esta oração vamos clamar o poder de Deus em nossa vida vamos agora nos entregar ao Senhor totalmente eu convido você a deixar seu pedido de oração nos comentários neste vídeo reze junto comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração também se você não é inscrito no canal inscreva-se e faça parte deste grupo de oração grupo de pessoas que rezam que falam com o Senhor e deixam o Senhor falar com eles então vamos rezar amados em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém amado Jesus eu te peço neste momento toca Senhor toca neste teu filho que está em oração toca no coração na mente e na alma dele Senhor olha todas as chagas as feridas que ele traz e cura meu Jesus porque tu és capaz o Senhor é o nosso Deus é o nosso Rei o Senhor está acima de todas as coisas não existe mal que possa te parar não existe doença que o Senhor não possa curar não existe dor que o Senhor não possa acessar Senhor Jesus eu te peço neste momento realizando realizando o impossível na vida dos seus filhos vem Senhor ao encontro de cada um de nós toca nos corações desinspirados acalma Jesus estes corações toca nesta mente perturbada nesta mente que está Senhor preocupada com tantas coisas toca e acalma os seus filhos eu quero experimentar o teu amor eu quero experimentar o teu toque redentor e transformador em minha vida o meu coração está aberto para ti toca Senhor no mais íntimo do meu coração faz brotar amor faz brotar vida faz brotar a tua vontade em mim Senhor Jesus eu te peço Senhor vem realizar o impossível em minha vida vem transformar o meu coração vem transformar Senhor este homem velho num homem novo renovado a sua imagem e semelhança vem tocar Senhor no mais íntimo do meu coração nas minhas angústias e preocupações vai tirando tudo Jesus vai tocando com o seu amor e transformando tudo porque tudo está entregue em suas mãos glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém a cruz sagrada seja minha luz não seja um dragão o meu guia retira-te satanás nunca me aconselhe coisas vãs é mal que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém amado irmão e irmã que Deus abençoe você que o Espírito Santo continue a iluminar e transformar a sua vida dia após dia mais uma vez eu convido você a deixar o seu pedido de oração nos comentários deste vídeo assim nós poderemos rezar por você nas intenções do seu coração meu irmão minha irmã reze junto comigo também pelos outros irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração se você ainda não está inscrito no canal clique no botão inscrever-se abaixo deste vídeo no Youtube e faça parte desta comunidade de geração de homens e mulheres que rezam uns pelos outros Deus abençoe fique com Deus e até o próximo vídeo se Deus quiser em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém oração da noite curai as feridas da alma em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós ao vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém o anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém aqui a escrava do Senhor faça-se em mim segundo a vossa palavra Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do nosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte amém o verbo divino se fez carne e habitou entre nós Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo oremos oremos derramai ó Senhor a vossa graça em nossos corações para que conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso filho cheguemos por sua paixão e cruz a glória da ressurreição por Cristo Senhor nosso amém a cruz sagrada seja minha luz não seja o dragão meu guia retira-te Satanás nunca me aconselhes coisas vãs é o mal o que tu me ofereces bebe tu mesmo o teu veneno glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém amado irmão amada irmã Deus abençoe você eu te convido para rezar comigo esta oração da noite eu quero convidá-lo para abrir o teu coração a receber do Senhor a cura necessária eu abrir o teu coração na presença de Deus e receber do Senhor os milagres que necessitamos meu irmão minha irmã vamos orar com fé e confiança com certeza da presença do Senhor eu quero convidá-lo para deixar o teu pedido de oração nos comentários deste vídeo assim poderemos rezar por você nas intenções do teu coração reza comigo pelos irmãos e irmãs que já deixaram os pedidos de oração aqui nos comentários também se você ainda não é inscrito aqui no canal clica no botão inscrever-se e faça parte deste grupo de oração Olá todo machucado do nosso coração e da nossa alma Olá neste momento de oração pedir ao Senhor que venha nos curar nos libertar Olá amados oremos com o Senhor por suas santas chagas curai as feridas da minha alma Senhor Jesus pelas tuas santas chagas curai as feridas da minha alma e as de quem eu proponho rezar neste momento entrega ao Senhor minha família e a cada pessoa que vive comigo eu entrego no seu coração a cada uma dessas pessoas Senhor Jesus do que sabes curar os corações dos aflitos e libertar da ansiedade da depressão e da angústia peço Senhor me liberte da ansiedade da depressão e da angústia curai as más lembranças que afetaram a infância e ao longo da vida curai as lembranças que provocaram tormentos no coração e na mente Senhor Jesus pelas tuas santas chagas cure os traumas Senhor tu conheces os problemas os pensamentos e todos estes problemas guardados lembranças negativas memórias negativas situações de humilhações de amor e de uma compreensão da realidade tudo isso colocamos em teu coração de bom pastor e nesta grande chaga aberta em teu peito que vai direto ao teu coração Senhor Jesus pelas tuas santas chagas tirai essa história marcada de negativismo essa história marcada de perdas essa história marcada com profundas mágoas curai as feridas das lembranças boas quando lembradas que não causem dor nem angústia ou mesmo preocupação mas Senhor como fruto desta cura concedei a graça de perdoar as pessoas que me ofenderam libertai de toda mágoa e tudo aquilo que impede de dar perdão sim o Senhor ajude-nos a perdoar dai-me Senhor pensamentos bons para classificar e o coração ilumina as ações para inspirar sentimentos de força resiliência paciência e esperança Senhor e pelas tuas santas chagas curai as feridas da alma ó Senhor e pelas tuas santas chagas curai as feridas da alma ó Senhor pelas tuas santas chagas curai as feridas da alma amém Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Olá amados, irmãos e irmãs, Deus abençoe você. Que a graça e o amor, a misericórdia de Deus, desça sobre todos nós e permaneça em nossa vida. Fique com Deus e até o nosso próximo momento de oração, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.